E aí galerinha do Youtube, beleza? Gravando mais um vídeo aqui para o canal Hoje galera, vamos estar falando Sobre nossas pombas burguesas Hoje vou estar falando sobre Uma pomba burguesa que eu tenho aqui Tenho muito carinho Eu acho que é um macho, Romeuzinho Jr É o nome dele, está mostrando ele agora E também Deixa, é, e também Antes não, depois que eu Mostrar ele aqui agora no viveiro Depois eu vou colocar o vídeo dele Quando ele nasceu Aqui galera, aqui está Romeuzinho Jr, esse primeiro aqui Esse primeiro que está no poleiro Cresceu bastante Acredito que seja o macho O pai dele, como vocês sabem É aquele, cadê, cadê, cadê O pai dele O pai dele é o de trás O pai é o de trás aí, pai e filho Filho da frente Pai é o de trás, Romeu E Romeuzinho Jr A mãe, aquela de trás também Tá perto da rolinha Aquela outra ancestral Não é a branca A ancestral E a avó De Romeuzinho Jr É Julieta Aquela última lá E é isso Só não está o avô Porque o avô Infelizmente morreu Quando era nesse viveiro Aqui ainda Eles disputaram Território com esse macho E infelizmente Romeu acabou Morrendo É isso Vou estar deixando agora O vídeo De quando O Romeuzinho Jr nasceu Hoje vou estar atualizando aqui Novos filhotinhos De pomba burguesa Novos Era nove Mas Infelizmente acabou Morrendo um É Mas tem um vivo Estou em dúvidas Se é filho desse macho Ou desse outro Os dois são irmãos Mas acredito que seja desse Porque foi ele que chocou Com a fêmea Então acredito que seja dele Está pegando aqui O ninho para vocês verem Olha O ninho Sai Esse prego aí Eu coloco Um negócio Para ele não se machucar Na ponta Quando eu ponho o ninho E Vamos lá O que interessa Aqui está a burguesinha Essa daqui É filha dessa branca Filha da branca Filha daquele macho Que tirou aquela branquinha Então vamos tirar ela aqui Se interessa Só essa ligeirinha Ligeirinha Só para a gente ver Seu filhotinho Aqui galera Coisinha bonitinha Ó Eu estou bem preocupado Que eles não alimentou ainda Eles são De primeira viagem Eles nunca chocaram Tanto a fêmea Quanto o macho Então por isso que eu fico ainda Meio Esse osco Ele ainda está com o papinho cheio O outro Não sei o que aconteceu Ele morreu Então não sei o que aconteceu Ontem à noite Ele estava nascendo E quando foi Hoje Ele já não estava Conosco aqui Voltar de novo Eu coloco ela aqui A pontinha Ela vai entrando Se ajeitando Cuidado com ele Muito cuidado Mocinha Você está chocando Uma joia rara Chocando não Um filhotinho Não raro Pela pelagem Pela Pela Muitação Mas Que ele já é neto Já é neto Daquela que morreu Que era o pai dele O macho Neto de Julieta E filho desse aí E aqui está A rolinha diamante A periquitinha australiana E O outro casal Do periquitinho Está aqui Está aqui O alerquim recessivo Galera Ele é um alerquim recessivo Mas eu estou achando Não sei Parece que ele tem Íris no olho Não Não Eu não sei bem Mas parece Que ele tem Olha Deixa aí nos comentários O olho dele Ou é totalmente preto Não sei né Só sei que ele é um alerquim recessivo Da linha verde Bem bonito Até que ele é bem Bem marcadinho né Não é tão Ele é um alerquim Bem marcado Um alerquim recessivo Bem marcado Bem marcado não né Quase bem marcado Mas Se apurar Ele fica bem Top mesmo Bem marcadinho Aqui tem essa feminha Azul Azul celeste Opalina Eu não sei Se é assim Que diz a mutação dela Ela é um azul celeste Né Ela é opalina Com certeza Ela é cobalto Ou não é Não sei também Acho que é Estou querendo arrumar Um face amarela Que é bem Bonito também Olha os detalhes Bem bonitinha Está bem gordinha ela É isso galera Um videozinho curto Só para atualizar Para vocês O filhotinho De pomba burguesa Não sei porque Eu estou gravando A noite Porque Não sei não Não é porque Eu estava trabalhando No viveiro ainda Galera Já tem a ave dentro Mas tenha calma Falta só a porta Quando eu Terminar ele Totalmente Eu gravo para vocês E Eu vou gravar amanhã De dia Hoje de noite Foi porque Muita correria Não deu tempo Gravar E é isso E até o próximo vídeo